O que é a vitória? O que é a vitória? O prisioneiro não devia ter visto. Tu não tens um torrão na cadeia? Tu vamos deixar que eles nos matem? Se a gente levarmos um connosco? O capitão não devia ter amado. Venha de pressa, por favor. Foi o preso. Parece que levou duas facadas no peito. Baixe a porta. O ataque não devia ter acontecido. O que é que tu queres saber? Tudo. A mulher de Pedro sabe o segredo. E você? Não quer saber? O que é que tu queres saber? O que é que tu queres saber? O que é que tu queres saber?